Começou eu e meus amigos, um incentivando o outro. Comecei com uma bike rígida, simplesinha, em 98. Uma trackzinha de brake, ainda sem suspensão, sem nada. E aí, devagar, fui dando upgrades, fui gostando mais ainda desse esporte. É muito gostoso sair, pedalar fora, campo, natureza. O que mais motiva mesmo de mountain bike é isso, estar com os amigos, divertindo, brincando e fazendo esporte saudável. Tem um pessoal que olha, meus amigos falam assim, que maluco que é esse, tá uma doida, fazendo isso, que história é essa? Mas muitos amigos, principalmente esses amigos de bike, foi o que mais incentivaram também, me apoiaram, me empurraram, dizendo que vai dar certo, que eu sou um cara legal, carismático, enfim. E os familiares também, minha esposa, minhas filhinhas também, que ajudam já. Estou mexendo nas bikes, elas vêm ajudando, queria mexer nas bicicletas. É bacana. Sempre fui curioso, mas nunca tive, vamos dizer, a coragem de estar mexendo, por ser um material delicado, eu não tinha ferramenta, eu também não tinha um conhecimento. E na internet achei a escola Park Tool, pesquisei, me interessei, já conhecia a marca Park Tool de ferramentas, que é uma excelente ferramenta, todo mundo ouve falar do mundo de bicicleta. E já comecei a trabalhar mentalmente, totalmente dizendo, vou fazer, quero fazer esse curso. Ganhando mais confiança ainda, né, tendo essa oportunidade de mexer realmente em coisas mais reais. Isso, a parte que tu ajudou muito no ramo de bicicleta, profissionalizar, né, aumentar a qualidade nos serviços, sempre trabalhei em hotéis, sempre trabalhei com serviços, então eu gosto de serviços, gosto de atender as pessoas, gosto de ter esse contato. Tenho vontade, tenho um projeto, tenho o interesse de estar vindo, de repente, um bike de café, que eu consigo unir as duas coisas, né, um atendimento em serviços de alimentação, café, comida, um espaço de encontro das pessoas e também mecânico de bicicleta, né. Acho que é o maior desafio, principalmente no Brasil, né, quando a gente sabe das dificuldades de abrir um negócio, de manter um negócio, né, admiro até muitas lojas, e sim, acho que é fundamental, né, a admiração que tem dos lojistas atuais, né, das grandes lojas, da própria Pactu, de conseguir, né, crescer, manter uma estrutura dessa, sucesso não só financeiro, mas, né, profissionalmente, em questão de fazer o que gosta, fazer o que ama, né, fazer o que a gente quer e buscar o sonho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL